O impacto na traseira foi tão forte que o modelo sedã ficou parecendo um hatch. O carro, atingido por um ônibus de linha, foi arrastado e só parou neste poste, que acabou com a base quebrada. O casal que estava no veículo foi encaminhado para hospitais de Londrina. A nossa chegada no local, o condutor já encontrava-se deambulando, ou seja, andando ali pelo local. A passageira, no caso, encontrava-se ainda no interior do veículo, tivemos uma certa dificuldade para retirá-la de lá. Ela estava com uma amnésia lacunar, repetitiva, queixando-se de dor de cabeça e um pouco mais nervosa em relação a esse acidente. O acidente aconteceu no trecho urbano da BR-369 e uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi ao local orientar o tráfego até a chegada da ACMTU, a Companhia de Trânsito e Urbanização de Londrina. Os passageiros tiveram que embarcar em outro ônibus para chegarem à rodoviária. O ônibus vinha de Maringá para Londrina e já estava quase chegando ao final da viagem. O motorista preferiu não gravar a entrevista, mas disse que o veículo que estava à sua frente freou de forma muito brusca ao se aproximar do semáforo. Ele, então, disse que não conseguiu parar a tempo de evitar uma batida. Um acidente que poderia ter sido muito mais grave se não fosse o cinto de segurança. Se ali não tivesse a utilização dos meios de segurança aí com o cinto de segurança, muito provavelmente o quadro de ambas as vítimas teria sido muito pior. Principalmente em função desse impacto que ele sofreria contra o para-brisa do veículo e também sendo arremessado para fora do veículo.